Na manhã deste sábado 30 de junho, a Estúdio esteve presente no lançamento das futuras instalações do Instituto Moriguchi, o Centro de Estudos de Envelhecimento, que será construído junto ao Hospital São Peregrino Lasiosi, através de um convênio celebrado entre a direção do Instituto Moriguchi, juntamente com a direção do Hospital Comunitário de Veranópolis. A reportagem conversou com o Dr. Emílio Moriguchi, geriatra e responsável pelo início das pesquisas há 25 anos atrás da longevidade em Veranópolis. Dr. Emílio é homenageado com o nome do Instituto, que também é o nome do seu pai, que deu início aos estudos de geriatria no país. É um marco histórico, a realização de um sonho, depois de 25 anos de projeto Veranópolis, que começou em 94, e desde o início o espírito era o mesmo, é tentar aprender porque se vive bastante bem, fazer com que isso reverta em benefício da população em termos de conhecimento e também de assistência e serviço. Estamos concretizando o início de uma obra que vai colocar tudo isso à disposição da população de Veranópolis, de uma forma mais concreta, com espaço para podermos sentar e conversar juntos, espaço para podermos prestar serviço, atender o pessoal, sentar melhor para as pesquisas e conversar e gerar conhecimentos. Então é a realização de um sonho que começamos em 94, para entender, vamos dizer assim, a ideia de como se envelhecer bem, com saúde, qualidade de vida e ser feliz, principalmente. E hoje nós estamos concretizando o início de uma obra que vai nos propiciar tudo isso de uma forma mais agradável e confortável. Doutor, você que lá, como comentou, em 25 anos atrás, deu o pontapé inicial para esse trabalho, se imaginava que poderia chegar nesse ponto de se ter um espaço, de se tornar Veranópolis realmente a terra da longevidade conhecida nacionalmente? Bem, claro que naquela época eu não sabia, mas à medida que as pesquisas foram progredindo e as pessoas foram reconhecendo, e nós como pesquisadores apresentamos em congressos, nós víamos todo o interesse do pessoal científico, vinha perguntar, mas por que Veranópolis, por que que acontece isso, por que que o pessoal faz isso? E o pessoal começa a se interessar, e a própria condição da mundial da saúde aceitou o Veranópolis como exemplo de cidade de envelhecimento, da longevidade, isso nos deu uma força tremenda, né? E hoje eu digo que eu não tinha essa visão toda, né, no início, mas eu sinto que é uma coisa que foi construída, conquistada e com bastante mérito, e mérito de Veranópolis para a população daqui. Doutor, rapidamente a pergunta que todo mundo quer fazer, em poucas palavras, como se faz para viver mais? Para viver mais e melhor, as coisas básicas, todo mundo sabe, alimentar-se bem, atividade física, dormir bem, né, mas o mais importante que a gente tem aprendido, e isso é público, está publicado, e todo mundo reconhece que Veranópolis ensinou, é bom relacionamento interpessoal, se dar bem com as pessoas, ter paz no coração, ter boa família, bons amigos, e atualmente, para confirmar tudo isso, estamos com o projeto mundial, aqui em Veranópolis, chamado Projeto Quatro Gerações, onde estamos tentando, e vamos comprovar, que quanto mais pessoas vivem juntos, o mesmo teto, né, quatro gerações ou mais, a Vó, a Vizabó, a Ataravó, com as crianças, e tudo junto, num ambiente armônico e bom, as pessoas vivem mais e melhor. Veranópolis é um exemplo disso. Conversamos também com a secretária de saúde de Veranópolis, Vanessa Calhioni, que falou um pouco da importância do Instituto, da criação do Instituto, para a saúde geral de Veranópolis, e principalmente, os estudos e a saúde da longevidade dos longevos. Representa uma conquista, né, eu acho que o sentimento é muito positivo hoje, pela manhã, é uma pesquisa que já vem acontecendo há bastante tempo, Veranópolis só tem a ganhar os nossos pacientes, né, eu acho que a equipe toda trabalhou por muito tempo, por muitos anos, para que realmente hoje pudéssemos estar aqui comemorando essa vitória. Vanessa, a secretaria, o que a secretaria espera desse espaço, e o que poderá ser agregado à saúde de Veranópolis? Na verdade, o Instituto do Envelhecimento, hoje ele já existe, é uma pesquisa voltada ao nosso público idoso, né, as famílias, enfim, e a secretaria só tem a ganhar, porque a gente vai conseguir entender por quanto tempo os nossos idosos vivem no nosso município, a gente vai poder planejar ações que fizem essa qualidade no envelhecimento. A secretaria tem uma ideia de quantas pessoas, quantos idosos existem em Veranópolis hoje? Esse dado específico ainda nós não temos, agora nós estamos informatizando todos os nossos sistemas, as nossas unidades, então, possivelmente, no próximo ano, nós teremos relatórios, né, e vamos conseguir filtrar quantos idosos, quantas crianças, quantos adultos frequentam os nossos serviços de saúde do município. A reportagem também conversou com Valdemar De Carli, prefeito de Veranópolis, que também falou sobre a importância da criação do Instituto em Veranópolis. Olha, eu acho que é um marco simbólico hoje para a cidade de Veranópolis, visto que nós somos hoje a cidade que mais pesquisa a longevidade. Eu acho que com essa construção nós vamos ter uma identidade, um fortalecimento da nossa marca e também, esse é um aspecto importante, nós vamos oferecer atendimento para os nossos idosos, gratuito, atendimento sem custos para os nossos idosos, e com o tempo, quem sabe, até para a nossa região. E eu acho que o Instituto, sem dúvida nenhuma, vai formular, vai ajudar a formular políticas públicas de atendimento para os nossos idosos, não para os nossos idosos de Veranópolis, políticas públicas para o atendimento dos idosos em todo o país, visto que o número de idosos, certamente a gente sabe, tem estatísticas que mostram que cada vez esse número vai crescer nos próximos anos. Valdemar, você como médico também, conversava com o doutor Muriguchi, 25 anos de trabalho aí nessa pesquisa, se imaginava lá naquele início que poderia se chegar nesse ponto? Não, absolutamente não, absolutamente não. Mas é um trabalho que frutificou, graças aí a capacidade da equipe do Emílio, graças ao apoio do município de Veranópolis, não falo só o apoio institucional da prefeitura, apoio de toda a comunidade, acho que a comunidade, penso, abraçou essa causa e hoje Veranópolis é uma referência, quando se fala em longevidade. Vários trabalhos, várias dissertações, até mestrados publicados, trabalhos publicados em revistas estrangeiras, enfim, um trabalho que se qualificou bastante e traz frutos, traz frutos não só para a nossa cidade, mas como eu te disse antes, para a formatação de políticas públicas do atendimento dos nossos idosos. Isso também se foca no turismo, né, prefeito? Olha, esse é um aspecto que nós temos que explorar. Acho que estamos explorando muito pouco, né, e a gente já tem isso em mente, já tem esse trabalho, e tu sabes que a gente percebe até uma prospecção de investidores voltados para esse nicho, para esse foco. Acho que vai prosperar isso também, sem dúvida nenhuma. Acho que vai ser um ganho secundário da criação desse instituto, da formatação do nosso hospital como hospital amigo do idoso. Sem dúvida nenhuma vai ter aí um efeito colateral que vai ser benéfico para o turismo da nossa cidade também. Conversamos também com Rogério Franklin da Silva, diretor do Hospital Comunitário San Peregrino Lasiosi, que ficará a cargo das obras de construção e também administração do novo instituto. Representa muita coisa, não só para nós, como o próprio instituto, que é uma área de mil metros quadrados que será ampliada, que será feita toda a parte administrativa na parte inferior, e a parte superior será a parte destinada aí ao Instituto Moriguchi. Acho que é uma parceria que está dando certo, a comunidade tem muito a ganhar com isso, é muito interessante essa parceria. Rogério, como falava com o doutor Moriguchi, são 25 anos de pesquisa e o hospital esteve sempre junto, presente nessa pesquisa, nesse trabalho. Exatamente, o hospital nem tinha sido inaugurado, por conversa que eu não acompanhei essa fase, o doutor Emílio Moriguchi já fazia pesquisa internamente, no hospital sem janela e tudo, ele já fazia pesquisa 25 anos atrás. E pesquisa não é custo, é investimento. Eu acho que é muito interessante essa pesquisa feita pelo Instituto. O espaço vai ser construído junto ao hospital, Rogério. Exatamente, junto ao hospital, quem vai tocar a obra toda ela é o hospital, é a administração do hospital junto com a VAES. Com imagens e reportagens de Didio Lusato, direto do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose, para estúdio.